Um tempinho, quem me liga? O homem. Renato Portaluppi. Aí tá assim, em casa, assim, aí ele me liga, eu falei assim, alô, pode falar. Ele, sabe quem tá falando? Eu falei, quem? Aqui é o gênio, Renato Portaluppi. Aí eu falei assim, O Renato é uma figura. Não, aí ele falou comigo assim, eu falei, fala professor, tudo bom? É tudo bom, mas eu quero saber se tu tá afim de jogar ou passear aqui em Porto Alegre. Aí eu falei assim, não, professor, eu tô afim de jogar, retomar meu futebol, voltar a ser o velho cortês, isso aqui, não. Então, se tu tá com essas ideias aí, arruma suas coisas e pode vir pra cá. Aí eu falei, não, beleza, vem cá. Isso aí me ligou na quinta. Eu falei, professor, eu posso chegar aí na segunda-feira? Se tu vier na segunda-feira, tem outro lateral do teu lugar. Se tu chegar na segunda-feira, tem outro lateral. Eu falei, beleza. E aí, quando eu cheguei lá no Grêmio lá, que eu fiquei sabendo, né, do que o Renato reuniu, né, que o Renato era um cara que conversava com todo mundo, com os líderes dele, entendeu? O que a galera cascuda, né? Exatamente, pra falar dos laterais. Pô, a gente tem duas opções. Quem vamos trazer? Aí o Michael, como era o capitão, né, ele falou, poxa, tem um cortês que eu conheço, é um cara de família, gente boa, trabalhador, independente...